A Palestina Art Court al-Hosh, inaugurada em 2004, é uma instituição para todos os interessados em artes visuais, que querem explorar este aspecto da vida cultural de Jerusalém. As exposições e oficinas são coordenadas por uma equipe de jovens com forte interesse pela cultura em suas diversas faces. O trabalho da instituição é muito importante em Jerusalém. Com o nosso trabalho, levamos a arte para as ruas e unimos as pessoas através da arte, como um instrumento de mudança na sociedade de Jerusalém. E isso contribui para a formação da identidade palestina. A maioria dos aprendizes é de meninas de muita dedicação. A escultura é a primeira forma de arte conhecida pelos seres humanos, e isto é realmente importante para mim. Se para alguns de nós é uma paixão simples, para outros é a oportunidade certa para transformar em uma profissão. Alguns de nós são apenas apreciadores, outros são estudantes de arte que querem melhorar suas habilidades no campo da escultura. Através das habilidades manuais e das simples ferramentas utilizadas na escultura de argila, moldada suavemente, a matéria-prima se revela em formas sólidas e expressivas, às quais os participantes se dedicam com perseverança, paciência e precisão. Começamos a usar o barro, um material fácil de manusear, para criar esculturas e obras de arte. Compartilhamos ideias com os membros do seminário, para que eles também possam realizar um trabalho baseado em seu cotidiano. Os que frequentam o curso de escultura são de diferentes lugares, e alguns deles estudam medicina e engenharia. O que os une é o amor pela escultura.